Vamos falar de promoção? De coisa boa? Vamos? Bora? Gente, é o Armazém Paraíba, tá com tudo! É a virada do Armazém Paraíba, com várias promoções maravilhosas. Se você quer começar 2023 com o pé direito, precisa passar lá no Armazém Paraíba pra garantir já as suas promoções. Então, bora conferir as ofertas da virada? Ventilador do grande quer saber o preço? É inacreditável! Afinal, desse comercial você vai saber. Mas corra pra aproveitar, porque é a sua última chance! Tem Smart TV de 32 por R$ 1.059, só R$ 1.059! Smartphone 128GB, fica só R$ 10.119,90! Fogão 4 bocas, é só R$ 469! Fritadeira grande, é só R$ 299, R$ 299! E o ventilador também é do grande, é de 40 centímetros por R$ 119,00! R$ 119,00! Em 10 sem juros de R$ 11,90! Corra! São os últimos dias, vem pro Armazém Paraíba! Viu aí? Então passe lá no Armazém Paraíba, garanta aí a sua promoção, aproveita pra mudar sua casa toda, pra começar 2023, ó, com tudo novo, de novo, de novo, de novo, porque eu quero é mais! Maguinha! Oiê!